Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Maria Barbosa e no vídeo de hoje vou propor um desafio com vocês. Antes, roda a minha vida. Então, meus amores, pra quem não sabe, o desafio é ir no mercado com 50 reais. Só que não é dinheiro, é nesse cartão aqui, gente, ó. Pra quem não sabe, eu sou estudante, eu ainda não acabei os estudos porque eu parei, é um tempo que eu fui pra São Paulo e desisti de estudar. Aí voltei agora, só que nessa época de epidemia não tá ninguém estudando, né? Só que o governo, ele fez esse cartão pra todos os estudantes no valor de 50 reais. Aí chegou pra mim hoje e eu já desblanqueei e vou levar vocês comigo no mercado e vamos ver o que eu posso comprar com esse valor. O que vai dar pra comprar, né? Porque vem uma lista desse tamanho falando que eu só posso comprar arroz, feijão e carne. Só isso, nada mais que isso. Não posso colocar nenhum suquinho, nenhum danone, nada do tipo. Só comida mesmo. E fubar. Então vamos lá comigo, né, que a gente vai ver. Eu esqueci, gente, de mostrar o meu look pra vocês, mas eu vou mostrar agora no espelho, tá? É uma blusinha básica, gente. Ela é unisexo, serve tanto pra homem como pra mulher e um saia jeans. Só que vou mostrar pra vocês e já vou sair também, ó. Vou mostrar o look pra vocês e já vou pro mercado. Então, meus amores, como eu havia falado, a blusa, ela é simples, ó. Toda branca. Eu tô de bandana hoje no cabelo, ó. Tá vendo? Super da hora. Porque eu já lavei ele faz dois dias, já tá sujo. Então, pra não lavar agora por enquanto, porque à noite eu vou fazer uma equitação com ele e vou tirar no dia seguinte e eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá? Ó, aqui é a saia jeans, como eu ouvia falado, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou evangélica. E aqui é a bolsinha, que tá o cartão. E é isso. Vambora? Ó, até daqui a pouco. Eu já saí de casa, tomei um guarda-chuva porque tá querendo chover, ó, ao céu. E é isso. Quando eu chegar no mercado, eu vou tentar de verdade gravar pra vocês, porque eu sou muito vergonhosa, gente. E na minha cidade é tudo pequeno, sabe? Não tem muito o que mostrar. Mas eu vou tentar, porque o desafio é só 50 reais. Não pode passar, porque senão eu vou passar vergonha. E é isso. Já tô cansada já, gente. Até daqui a pouco. Ó, meus amores, eu vou mostrar um pouco da minha cidade. A vista daqui de cima. Olha, gente, isso aqui é a igreja católica, tá? Gente, eu me lira. Claro que tem a minha, que eu sou da Assembleia e a Matriz. Gente, ela também é muito linda. Mas essa daqui, por ser assim, no centro da minha cidade, sabe? Ela fica de frente. Gente, ela é muito, muito, muito top. Sem falar, olha essa vista, gente. Olha isso. É muito lindo. Tá vendo? Agora sim, eu vou tentar mostrar de frente. Essa igreja aqui, ó, gente. Ela é super grande. Agora eu vou tentar mostrar ela de frente pra vocês. Um dia que ela estiver aberta, eu entro e mostro pra vocês. Olha, gente. Já tô chegando, tipo, na frente dela. Ela é muito, muito linda, gente. Gente, eu fico impressionada com ela sempre que eu passo aqui. Eu quero mostrar essa igreja. Ó, aqui já é a frente dela, gente. Olha o céu. Tá querendo chover. Tá até chovendo, tipo, alguns pinhinhos só, sabe? Tipo, garoa aí. São Paulo, a gente fala que é garoando, né? Aqui no Pernambuco é chuva mesmo. E olha isso, gente. Ela é muito linda. Ela é muito grande também, gente. Eu fico impressionada. Já falei, né? Mas eu também, gente. Já gravei um vídeo aqui mostrando essa igreja. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver, tá? Que eu gravei, que eu mostrei, tipo, comprando algumas coisas no mercado e mostrei essa igreja. Depois você corre lá e vê. Mas espera acabar. Então, meus amores. Eu tô aqui no mercado, ó. E o desafio é com 50 reais comprar. Vamos ver o que consigo. Gente, eu não tô conseguindo falar direito. Vocês me desculpam, tá? É por causa da máscara. Mas é pra proteger a minha e a minha saúde. Agora vamos lá ver o que eu vou pegar. Vou começar por aqui. Não pode pegar biscoito, mas eu vou arriscar mesmo. Meus amores, eu vou começar pegando uma carne moída dessa daqui, ó. Tá? Esse valor aqui, tá? 4,25. 500 gramas. Ó, meus amores. Agora eu vou pegar um frango. E vamos ver quanto que vai dar, né? Esse aqui tá um preço bom, ó. Esse tá 16,30. Vai ser esse mesmo. Ó, gente. Tem peixe saudado. Tem esses daqui também, ó. E tem esses aqui também. Tem. Gachaque. Lá atrás. Ó, esse aqui. 13,30. Não pode levar leite? Lá na lista diz que não pode levar leite. Mas eu vou arriscar mesmo assim. Vou levar duas bolsas de leite. Ó, o leite tá custando... 4,50? Não. Tá custando... É. 4,60 a unidade. Eu vou levar duas. Uma. Duas. Agora eu vou parar, gente. Porque eu acho que já deu valor. Eu acho que até já passou. Gente, eu ainda vou arriscar. E vou pegar esse mucilão. Se não der, eu devolvo. Vamos lá no caixa pra gente ver agora o resultado. Gente, eu lembrei que a minha mãe quer um óleo. E eu vou levar um óleo. E tá custando... 4,89. E vamos ver se o valor dá, né? Se não der, eu devolvo tudo. Graças a Deus, deu tudo certo. Gente, deu R$55,00. Ainda bem que eu pedi pra minha mãe R$5,00 de reserva. E ela me deu, né? Aqui tá a nota. E quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Ela ainda me deu dois docinhos de bônus. E é isso. Agora vamos pra casa. Ih, gente. Eu comprei no supermercado. Mas eu não vou falar o nome dele. Porque assim, né? Eu não tô chegando pra isso. Mas se vocês quiserem que eu volto mais vezes nesse mercado, eu volto e mostro aí tudo pra vocês. Apesar que no vídeo você já vê o nome do supermercado. Porque quando eu mostrava os preços, tava o nome do supermercado, tá? Então é isso. Mas eu tô muito feliz. Gente, eu tive que tirar a carne moída. Porque eu tenho dado R$60,00. Aí eu tirei a carne moída e deixei o óleo. Porque é mais vantajoso pra mim. E é isso. Vamos pra casa? Já estou aqui na minha casa. Já vim, gente. Tô suada. Porque é o que? Acho que é uns 10 minutos da minha casa pro mercado de a pé. Indo e voltando. Agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei pra vocês. Gente, eu sei que é da mais. Mas quando você compra mistura, o dinheiro não rende. Acaba que você comprou bem pouquinha coisa. Mas ó. Eu comprei leite. Duas bolsas de leite. Aqui, gente. É a nota fiscal, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o valor que deu. Enfim, é R$55,00. R$50,00 no cartão e R$5,00 em dinheiro. E aqui o frango. Frango, caipira. Carne seca. Carne de chá. Um óleo. E o mucilão. Só essas coisinhas aqui, ó. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar banho pra almoçar. E é isso, ó. Vocês ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece, gente. De se inscrever. Ativar o sininho. E, claro, deixar o seu like. E é isso. Beijo. Só lembrando que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima. O vídeo que eu já fiz. De comprinhas assim também. Que eu já mostrei a igreja também, gente. Em outro vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. Pra você dar uma olhadinha depois, tá? Porque aquela igreja, ela é muito top. Muito linda aí, ó. Beijo. Tchau. Tá com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.